O crime em Itaberaí foi registrado por câmeras de segurança. No início das imagens, é possível ver um grupo de pessoas caminhando pela rua. Segundos depois, todos correm e um homem surge em um carro branco. Ele desce com uma arma nas mãos e atira na única pessoa do grupo que não conseguiu correr. Em seguida, ele deixa o rapaz agonizando no chão e foge da cidade. Polícias de várias cidades foram informadas do crime e passaram a monitorar as rodovias do estado. E foi então que a CPE de Rio Verde conseguiu encontrar o criminoso na BR-060, próxima à cidade de Santo Antônio da Barra. Nós conseguimos identificar o autor que estava chegando na cidade de Rio Verde. As equipes de CPE se mobilizaram na BR-060 na tentativa de abordar o indivíduo e fazer a prisão. As equipes de CPE visualizou um veículo Corolla de cor branco, do qual estava dentro o autor em alta velocidade. Começou então o acompanhamento policial e ele o tempo todo se negando a parar em alta velocidade. Mas o criminoso seguiu sendo acompanhado e quando percebeu que não conseguiria escapar, decidiu atirar contra os policiais. Os policiais não teve outra alternativa a não ser revidar a injusta agressão. O autor foi atingido, foi acionado o corpo de bombeiro que rapidamente chegou ao local, prestou o devido atendimento médico e deslocou para o hospital, porém este não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no hospital. O criminoso é Adriano José Botelho, de 35 anos. Com ele foi apreendido o revólver usado para atirar contra os policiais. A CPE ainda descobriu que além do assassinato em Itaberaí, ele já tinha cometido outro há dois anos atrás. Em 2019, ele é suspeito de um homicídio, em que matou a vítima dentro de um veículo. Então é um indivíduo com informações que nós temos, é faccionado, de alta periculosidade. Tanto é que nas imagens é possível verificar que o homicídio ocorrido neste sábado foi com muita crueldade, a queima-roupa, um indivíduo realmente cruel, frio e de alta periculosidade. Inclusive, a informação de momento é de que ele teria matado o homem em Itaberaí apenas por conta de uma discussão que eles tiveram em uma festa que estavam juntos.